Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sou eu quem te dou vitória Nas horas amargas que estás passando Não penses que não estou vendo Tuas lágrimas, filho, que estás derramando Escuta aí, ó Contemplo todos os teus passos Vejo a tua cruz que pesada está Porém, quando vai cair Eu estou aqui para te ajudar Aleluia! Filho, eu sou teu amigo Desde a tua infância nunca te deixei Eu sou um Deus cuidadoso Jamais um dos filhos eu desaparei Pare então de reclamar Olhe para cima, eu estou aqui Filho, tu és tão querido Eu estou contigo Creia mais em mim Aleluia! Deus está aqui nesse lugar nessa noite Daramashan, daramagai Aleluia! Daramagai Lembras das enfermidades Que tu já sofreste E eu te curei Conheço toda a tua vida Desde o nascimento Tudo isso eu sei Aleluia! Não pensas que eu me esqueço Das tuas promessas Que fizeste a mim Até agora eu espero Tua decisão Dando-me teu sim Aleluia! Filho, eu sou teu amigo Desde a tua infância nunca te deixei Eu sou um Deus cuidadoso Jamais um dos filhos eu desamparei Escuta aí, ó Pare então de reclamar Olhe para cima, eu estou aqui Filho, tu és tão querido Eu estou contigo Creia mais em mim Filho, tu és tão querido Eu estou contigo Não creia mais em mim Aleluia! Glória a Deus! Tchau! 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 Tchau!